Gente, durante sessão da Câmara de Vereadores de Três Lagoas nesta semana, foi aprovado um projeto de lei que regulamenta o trabalho dos plantonistas que atendem na área de odontologia na UPA, a unidade de pronto atendimento 24 horas. O projeto de lei aprovado nesta semana na Câmara de Vereadores vai beneficiar os cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares em saúde bucal e efetivos e em contrato temporário que trabalham na UPA, a unidades de pronto atendimento 24 horas. Na mensagem encaminhada à Câmara, o prefeito Ângelo Guerreiro destacou que atualmente não existe dentro do plano de cargos e carreiras e salário os referidos cargos sob regime de plantão. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wemke, falou sobre a aprovação do projeto. Uma grande conquista. Na verdade, eu acalento esse sonho há muito tempo. A gente tem feito essas indicações para a administração e agora, graças a Deus, o prefeito Ângelo Guerreiro, junto com a nossa secretária de saúde, Elânio Fúrio, tiveram essa sensibilidade e implantaram esse serviço lá na UPA, ou seja, um plantão odontológico. É justamente para fazer com que as pessoas que tenham essa possibilidade possam usufruir esse serviço. Então, nós aprovamos esse projeto hoje aqui, muito contente, que vai estar regulamentando a questão da gratificação para esses funcionários, para esses servidores, auxiliar e técnico de saúde bucal, e os dentistas que estão nos regimes plantonistas, incorporando isso aí, inclusive, no plano de cargos e carreiras. Nós temos orçamento para isso, tem viabilidade econômica para isso. Esse serviço é uma necessidade e a gente fica feliz por estar participando desse processo, contando com o apoio aí de todos os vereadores, lembrando que outros também já tinham feito essa indicação. Mas foi muito bacana, muito positivo e hoje é um dia muito legal para a cidade por conta disso também. Esse serviço é uma grande conquista para a população mais humilde que necessita realmente. Que já está funcionando. Que já está funcionando, exatamente. Esse projeto tem data retroativa a partir do dia 1º de junho.